Oi, gente! Continuo aqui cercada de alguns dos meus filmes preferidos. Eu sou de um tempo que quando a gente gostava de um filme, a gente comprava o DVD, né? Tem gente que não lembra mais da locadora, eu adorava a possibilidade de chegar ao final de semana e ir até a locadora para alugar um filme. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Me solicitaram, me pediram uma lista de filmes e foi curioso porque, assim, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou completamente fascinada por cinema. Eu não consigo ter alguma memória na minha vida que não esteja associada a alguma coisa relativa ao cinema. Eu me lembro, normalmente quando eu vejo um filme, eu me lembro onde eu vi esse filme. Aquele filme que me marca, obviamente, eu lembro exatamente em que circunstância que eu vi aquele filme. O primeiro filme que eu me lembro de ter visto no cinema foi O Campeão, com John Voight. E aí, daí pra frente, o cinema sempre foi uma referência pra minha vida. Então, assim, eu ainda adolescente, eu gostava não só de ver filmes, eu gosto muito de ver os clássicos, os filmes antigos, amo filme em preto e branco, mas eu gostava também de assistir a programas sobre cinema, tudo que estivesse relacionado ao cinema. E, assim, sempre que eu vou dar aula, que eu vou dar alguma palestra, eu sempre uso algum filme pra referendar a minha fala, porque eu acho que o filme ilustra bastante, né? Uma situação, fica muito mais fácil pras pessoas compreenderem. E aí foi curioso como, assim, eu, em parar pra fazer a lista que não terminava nunca, porque eu ficava lembrando de filmes e filmes e filmes e filmes, isso teve um efeito em mim terapêutico. Eu esqueci pouco o que estava acontecendo e aí eu me concentrei naquilo que, pra mim, é muito prazeroso e encontrei uma forma de compartilhar isso com as pessoas. E isso é legal, assim, porque, assim, tem pessoas que perguntam assim, como é que a gente consegue lidar com a ansiedade? Quando a gente consegue se envolver na tarefa que a gente está fazendo, quando a gente consegue fazer alguma coisa, que a gente esteja totalmente concentrado. Se for uma coisa prazerosa, é óbvio que é melhor. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. A minha relação com os filmes, por exemplo, é como é que eu sei que aquele filme mexeu comigo, que eu gostei. Quando eu termino de assistir a esse filme, ele fica na minha cabeça. A coisa continua voltando pra mim, eu fico pensando, eu fico refletindo. E quando eu assisto um filme que mexe comigo desse jeito, eu não consigo assistir logo um outro em seguida. Eu preciso esperar um pouco, sabe? Eu vou desfrutando dele aos pouquinhos. E aí, o que que acontece? Outra coisa também, o filme tem um sabor especial. Ele precisa disso, sabe? De uma certa reverência quando você escolhe algo que você gosta. E aí, eu tenho falado agora, nesse momento que a gente tá vivendo, da importância da gente se manter produtivo, da importância de que a gente mantenha a nossa rotina, nosso funcionamento. Então, assim, eu queria fazer uma ressalva. Fiz essa lista. Entendo que algumas pessoas pediram a lista porque gostam de filmes e outras porque estão nesse período de confinamento. E aí, assim, poxa vida, se eu tivesse um filme legal e tal. Só que, assim, o que que eu queria sugerir? Que é legal que você veja um filme mais ou menos dentro do funcionamento que você tem normalmente. Então, por exemplo, normalmente que horas que a gente vê um filme? No final de semana? No feriado? À noite? Por quê? Porque ele tem um lugar especial, ele tem um lugar de destaque. E, assim, é muito importante pra que a gente se mantenha saudável, que a nossa vida, ela mantenha uma organização, ela mantenha um ritmo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que ao longo da semana a gente preserve as atividades que a gente costumava fazer dentro das adaptações, evidentemente, que a gente tá precisando fazer. E a gente reserve, sim, porque isso é muito importante, esse momento de lazer, de entretenimento, de diversão pra quando ele ficar mais adequado. Até porque, olha só, o que que é ruim? Você acaba de assistir um filme, você assiste outro, você assiste outro. Quer dizer, o filme, ele tá ali. Ele representa uma coisa legal, uma coisa intensa, uma coisa diferente, mas ele não é real. Ele não é suficiente pra preencher a nossa realidade. Então, por isso é que, assim, a gente vai fazer o uso do filme, mas fazer um bom uso do filme é a gente também não ficar totalmente envolvido o tempo todo com isso, né? Eu até falo, brinco que, assim, antigamente, quando você acompanhava, por exemplo, uma série, a série, ela passava um episódio por semana, né? E hoje as séries, elas são oferecidas em maratona. E aí, o que que acontece? Se você fica muito tempo disponível, né, pra uma série, por exemplo, ou vendo muitos filmes, você fica meio que desenergizado depois. Porque, assim, você também corta um pouquinho o contato com a realidade, né? Você sai daquilo ali e você vai pra um outro mundo. Só que a gente não pode viver o tempo todo nesse outro mundo. Então, assim, eu acho que é um cuidado. Eu tenho falado muito pras pessoas, por exemplo, evita acordar muito tarde, evita ficar o dia de pijama, evita passar o dia na cama, evita assistir muita coisa na televisão durante o dia, principalmente em horários que você não está acostumado a fazer. Porque a gente dá essa informação pro nosso organismo e fica tudo muito confuso. Porque, assim, não é feriado, a gente não tá de férias, mas a gente também não tá saindo de casa ou só tá saindo de casa se for necessário, pontualmente. Então, assim, embora, né, eu acho que os filmes são as coisas, são extraordinários. Assim, eu, tem gente que, pra distrair, ouve música. Eu vejo filmes. Eu uso filmes pra referendar as coisas o tempo todo. Eu assisto um filme 5, 10, 15 vezes. Caçadores da Arca Perdida eu já assisti, eu não sei nem quantas vezes. Então, assim, eu só queria fazer essa ressalva.